Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Bom sábado pra nós, né? Véspera de jogo do Atlético contra o Bragantino, mas ainda dá pra repercutir um pouquinho do jogo contra o Serro, que pra mim, podemos dizer que foi a estreia do Martim Varine com a camisa do Atlético no comando do Atlético. Por quê? Cara, porque o jogo contra o Ipiranga era um jogo muito propício, né? Era um jogo que, beleza, tinha seu nível ali de ser um jogo traiçoeiro, de periculosidade, mas de forma geral era um jogo que o Atlético naturalmente ia ganhar, naturalmente ia passar de fase. O jogo contra o Serro Portenho, né? O jogo mais difícil, jogo mais pegado, jogo de competição internacional, jogo que em algum momento, se o Atlético pode considerar que saiu com um bom resultado do Paraguai e poderia ter conseguido até a vitória pelo pênalti perdido pelo Fernandinho, mas no final das contas a gente também, na reta final ali do primeiro tempo, viu o Churim desperdiçar um pênalti, que o 2x0 naquele momento deixaria a vida do Atlético numa situação muito complicada. Então foi um jogo de desafios, foi um jogo chato pro Atlético e eu vou te dizer, mais chato até do que eu imaginava, tá? Eu achava que o Atlético, até pela diferença técnica que tem do Serro Portenho, conseguiria dominar mais ações, mas eu acho que no final das contas foi um bom jogo do time como um todo e eu acho que muito desse bom jogo tem a ver com técnico, eu acho que muito desse bom jogo tem a ver com, como muitos brincam, com o dedo do Martim Varini. E eu quero trazer uma sequência de fatos pra mostrar pra vocês algumas novidades e alguns cenários que eu acredito que com o passar do tempo, e a gente sabe e a gente fala desde o início que o tempo vai ser muito amigo do Varini, mas com o passar do tempo a gente pode ver essas atitudes do Varini, esse impacto do Varini sendo fundamental pro Atlético engrenar de vez na mão do treinador uruguaio. Vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, a gente acabou de bater 27 mil, um número muito expressivo por aqui, e fica o convite, ajuda a gente a bater 28, 29, 30, a gente tem um trabalho que eu considero um trabalho muito legal por aqui, então se você valoriza meu trabalho, fica o convite, fica o aceite aí pra você estar junto com a gente, pode virar membro do canal também, agradecer a KTO, nossa parceira oficial, kto.com, onde a diversão acontece, utilizando o código 3 pontos você ganha 20% de bônus na KTO. E eu vou trazer os fatos, vamos lá. O Atlético sai de casa, vai jogar contra o Serro, e o Atlético ele faz um primeiro tempo, que eu acho que ficou muito claro que o Atlético ainda tem muitos vícios dos trabalhos antigos, principalmente na questão de não querer trabalhar a bola. O Atlético em muitos momentos se acovardando em construir jogo, isso naturalmente refletia em um Atlético que não conseguia, cara, levar perigo pro gol do Serro. Então o Atlético tocava a bola do Kaique pro Thiago, do Thiago pro Esquivel, do Esquivel pro Thiago, bola longa, Kaique pra Thiago, Thiago pra Kaique, Kaique pra Eric, Eric pra Godoy, Godoy pra Kaique, bola longa. Um Atlético muito receoso pra trabalhar a bola, e um Atlético que tava se conformando com o caminho que o jogo tava seguindo. Sabe, um jogo onde o Atlético até criava suas situações, mas um Atlético que poderia entregar muito mais. E eu acho que o ponto do Varini é muito interessante nesse sentido. Um técnico que ficou incomodado, que o Atlético não estava entregando o melhor que ele podia. E eu acho que é isso que a gente tem que esperar do Atlético. O melhor que o Atlético pode entregar. Ah, Thiago, mas e aí, o que aconteceu? Cara, isso é informação de bastidores. O Varini entrou no vestiário e comeu todo mundo no esporro. Qual foi a última vez que a gente viu o técnico entrando no vestiário com um tom de cobrança alto no sentido de não diferenciar se era o Fernandinho, se era o Thiago Helena ou se era o Julimar ou o Léo Link, que são os jogadores mais jovens. O que o Varini faz no vestiário contra o Serro pode ser um ponto de virada muito importante de acabar com uma acomodação de entregar o mais ou menos. E eu acho que muito disso tem a ver com o trabalho dos outros técnicos no sentido de cara, tá entregando pouco, vai tomar chamada. Tá entregando menos do que pode, vai tomar chamada. Não tá sendo o jogador que você demonstra nos treinos, vai tomar chamada. E o Martins Marini, em um primeiro momento, ele já se manifestou de uma maneira que cara, quem não tá entregando vai ser cobrado. E não é uma cobrança de, ah, seu filho da puta. É uma cobrança de, vamos lá, a gente pode entregar mais, a gente trabalhou pra ser um time melhor do que a gente tá sendo. A gente trabalhou pra buscar a vitória. Então, acho que esse foi um primeiro ponto importantíssimo. Incomodado com a atuação no primeiro tempo, Martins Marini resolve mexer na equipe. Primeiro sai o Coelho, se eu não me engano, pra entrada do Christian, não foi? Aí depois as substituições foram acontecendo, a entrada do Pablo, a entrada do Canóbio. Enfim, o Atlético melhorou. O Atlético melhorou. E se o Varini, ele cobra que os jogadores não se acomodem com mais ou menos, o Varini não se acomodou com mais ou menos. A gente saiu do jogo sentindo. O treinador mexeu na equipe até a equipe dar uma resposta. O treinador mudou o perfil do lado direito. Sai um ponta jogando por dentro, bota um meia. Vamos tentar associar mais pro lado direito, no lado esquerdo. Pô, vamos tentar o Coelho por ali pra gente ter mais jogada de cruzamento na área, já que o Christian ia infiltrar, sabe? E o gol sai logo assim, mas o Coelho não deu certo. Vamos tentar o Canóbio? Vamos tentar fugir do óbvio. Quantas vezes a gente não pediu nos trabalhos anteriores pra que tivesse um técnico que fugisse do óbvio? E se você pegar o jogo como todo, a gente teve 3, 4, 5 formações durante a partida, gente. Era isso que a gente cobrava de treinador, sabe? E assim, isso me passa um recado muito claro de não estar entregando, não vai continuar em campo. E o Varini mostrou que, pô, vai tentar alternativas, seja alternativas táticas ou alternativas de opções de jogadores, pro Atlético tá sempre entregando o máximo. Pro Atlético sempre tá entregando a sua melhor versão. Então, seja com o Julimar, seja com o Canóbio, seja com o Coelho, aí entra uma parada que eu sempre falo pra vocês. A ideia, o conceito, a entrega é maior que qualquer nome. Se for pro Zapel ir pro banco, pro Atlético ganhar mais, cara, dane-se. Se for pra qualquer um ir pro banco, pro Atlético ganhar mais, dane-se. A gente não tá aqui por causa desses caras, a gente tá aqui por causa do Atlético, sabe? Então, assim, eu acho que é um sentimento muito legal de saber. Cara, na mesma maneira que a gente tava incomodado, tinha alguém incomodado no banco, né? Tinha alguém incomodado também com uma falta de futebol mais agressivo. Alguém que quer o Atlético protagonista, sabe? Alguém que quer ver o Atlético entregando mais. Entregando mais com ideias. Não era simplesmente ficar cruzando bola na área. Volto a dizer, alternâncias de peças, alternâncias táticas. Mostrou algo muito importante, repertório. E pra terminar, o pós, né? A gente tá falando muito do dia do jogo, mas o pós é muito relevante. Por quê? Porque a imagem da Monique Vilela, né? Sempre dando os créditos aqui, lá no Paraguai. A gente conseguiu ver muito claramente o trabalho do Atlético nesse pós-jogo. Cara, trabalho com bola, velho. Trabalho com bola. Eu não imaginei que eu iria ver um treinador que pô, no Atlético, trabalhando bola. A gente, às vezes, sabia que o treinador nem dava treino direito. O cara quer ver o Atlético com bola. Cara, isso pode parecer muito pequeno, mas representa muito. Quantos técnicos não passaram pelo Atlético recentemente e não optaram por um jogo feio, um jogo de transição que o Atlético entregava bola fácil. Um Atlético covarde em muitos momentos. Seu Filipão, seu Paulo Torra, seu Cuca. O Atlético tem que ser protagonista. O Atlético tem que ter a bola. Pode ser um time de duelo, pode ser um time forte fisicamente, pode ser um time até de transições rápidas. Mas se acovardar em muitos momentos, como o Atlético fez, cara, não é do feitil do clube. Eu acho que o Varina, ele pode, e acho que esses primeiros passos mostram que ele tem potencial de entregar um Atlético mais corajoso, um Atlético mais corajoso para jogar, um Atlético mais corajoso para enfrentar, cara, qualquer um. Um Atlético mais corajoso para ser um time, cara, relevante, para ser um time que, porra, vai jogar contra o Cerro fora de casa, contra o São Paulo, contra o Flamengo, contra o Bragantino, contra o Botafogo, contra o Palmeiras. E a gente não vai ver um Atlético acuado lá atrás. Vai ganhar, vai perder, vai empatar. Aí eu acho que o trabalho e a sequência vai nos aproximando das vitórias. Mas só de um intuito, eu sempre falei para vocês, futebol é jogo de intenção, gente. E o que isso representa? Cara, se você tem intenção de ficar com a bola, se você tem intenção de controlar o jogo, se você tem intenção de ser mais agressivo, de ser mais ofensivo, você vai ser. A ofensividade, ela não é aleatória. O jogar bem não é aleatório. E eu já falei para vocês, para o Atlético se aproximar de um bom futebol, para o Atlético se aproximar das vitórias, e quem sabe o Atlético se aproximar de uma boa sequência que permita ele brigar por coisas grandes, o grande protagonista é o Martinho Varim. É um início animador. É um início animador. A gente vai vendo, passo a passo, estou doido para ver o Atlético em Bragança, para a gente continuar sentindo o dedo do nosso professor Martinho Varim. Tamo junto, é nóis, pessoal. Obrigado aí pela moral de sempre. Hoje vai ter muito vídeo, tá? Um conteúdo atrás do outro. Quem sabe a gente não abre até uma livezinha aí ao longo do dia. Forte abraço, xerais. Tchau. Tchau.